Entendendo o não de Deus Gostaria de ler, antes de começarmos, antes de irmos para a nossa mensagem Gostaria de ler o Salmo 116, Salmo 116, 1 Olha o que diz ali o salmista no Salmo 116, 1 Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando fiz a minha súplica Eu me lembro quando eu era criança Quando eu treinava para pedir algumas coisas para os meus pais Eu me lembro que quando eu era chamado para alguma coisa com os meus amigos Eu me lembro quando eu tinha que fazer alguma coisa Ou quando eu tinha que perguntar uma coisa que eu sabia que ia ser uma coisa mais difícil Eu me preparava muito para falar aquilo com os meus pais Porque eu temia receber o não Eu temia receber uma resposta negativa Por exemplo, os meus amigos combinavam uma saída Pô, vamos no shopping, vamos tomar um sorvete, vamos ir no cinema E eu lembro quando eu era criança eu falava Poxa, será que meus pais vão deixar? Será que eles vão me levar? Será que vai... E eu me preparava para aquilo Porque, poxa, eu não queria receber um não Eu não queria ficar sozinho Ver todos os meus amigos saindo e eu ficar em casa E eu lembro que era muito difícil quando eu recebia algum não Eu lembro que eu ficava muito triste Eu lembro que era, poxa, por que eu não posso ir? Por que eu não pude ir? Por que está todo mundo lá e eu estou aqui? E às vezes a gente não entende os não que a gente recebe Talvez você tenha recebido algum não na sua vida E na hora você ficou muito chateado Na hora você ficou muito triste Eu tenho certeza que você pode se lembrar agora de momentos que você Passou e você queria muito aquilo E na hora você recebeu um baque Não Não vai acontecer assim E você ficou muito triste Você ficou muito chateado E com o passar do tempo Você olhou para aquilo e você falou Caramba Ainda bem que eu recebi um não Ainda bem Graças a Deus Que aquilo não deu certo Talvez se eu tivesse recebido um sim Talvez se desse certo Hoje eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo Hoje talvez eu não estaria da forma que eu estou vivendo E eu agradeço aqui publicamente aos meus pais Pelos nãos que eu recebi durante a minha vida Eu tenho certeza que hoje Muitas das vezes que eu não fui em algum lugar Eu não saí acompanhado de algumas companhias Eu fui liberto de diversas situações que eu poderia enfrentar Hoje eu poderia não estar aqui Então entenda os nãos que você recebe É claro que na hora eu ficava bravo Eu ficava chateado Eu queria ficar tranquilo no meu quarto Brigar Mas nós devemos entender os nãos que recebemos da vida E devemos também entender o não de Jesus Entendendo o não de Deus Deus promete ouvir as nossas orações A gente acabou de ler aqui no Salmo 116 Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações Mas a resposta do Senhor depende de cada situação Não é porque o Senhor ouve a sua oração Que a sua oração vai ser respondida com um sim, por exemplo Não é porque você está pedindo que vai acontecer Não é porque o Senhor está ouvindo a sua oração Que aquilo vai acontecer então No Antigo Testamento Os sacerdotes tinham duas pedras Uma chamada urim e uma tumim Que eram usadas como um sinal de resposta das orações E eu penso que possivelmente uma dessas pedras seria o sim E a outra o não Deus pode nos dizer sim Não Ou Espere Quando Deus diz sim É muito fácil de aceitar Quando você recebe um sim É muito fácil você ficar feliz É muito fácil você aceitar Quando você É Recebe um espere Às vezes alguém pode ficar Poxa, espera Espera Ainda não é Mas Tem alguns que ficam confiantes Espere Vai acontecer Eu tenho que me preparar mais Eu tenho que buscar mais Mas e quando a gente recebe um não? Como que a gente fica? Ah, eu vou largar tudo Ah é, então eu vou fazer do meu jeito Como que a gente reage Diante do não que a gente recebe? A gente precisa A gente precisa entender E aceitar Também O não de Deus O não Eu digo na minha vida O não que eu recebi Diversos momentos da minha vida Eu tenho certeza que hoje Me fizeram O homem que sou E o não Ele tem alguns Significados O não Ele tem algumas Características Por exemplo Você sabe como é o não De Deus? Você sabe o porquê O não de Deus É um não Bom? Primeiro Por um propósito Segundo Pode ser temporário E terceiro Com um motivo Específico Deus ele pode dizer não Porque ele é soberano Sobretudo Atos 4, 24 E ele sabe exatamente O que é melhor Para nós Eu orei aqui Hoje E eu Orei Baseado No livro de Romanos 12, 2 A boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Se cumpre em nós E quando nós Dissemos isso Nós dizemos Sabendo que A boa Perfeita E agradável Vontade de Deus Pode ser Um não Para nós Precisamos Precisamos aceitar Pela fé A resposta Do Senhor Se Deus Disse não Em alguma situação Em algum motivo Para você Obedeça Mas como entender Então O não De Deus E eu quero Explicar Para você O não De Deus Vaziado em 4 pessoas Que receberam O não De Deus E elas Entenderam O porquê A primeira pessoa Que eu quero Trazer aqui Nesta manhã É Moisés Moisés Ele entendeu O não De Deus Com esperança Deuteronômio 34, 4 Disse-lhe o Senhor Esta é a terra Que sob juramento Prometia a Abraão A Isaac E a Jacó Dizendo A tua descendência Darei Eu te faço Vê-la Com os próprios olhos Porém Não irás Para lá Qual foi O não De Deus Aqui nesta situação Que ele Não entraria Na terra Prometida Por que Deus disse Não Nesta situação Porque Moisés Se irou E teve Falta de confiança Como ele Reagiu Para entender O não De Deus Moisés Ele buscou Esperança De que o povo Ele ganharia A promessa Independentemente Se ele fosse Ou não O não De Deus Para Moisés Foi que ele Não entraria Em Canaã Moisés Ele foi Chamado Por Deus Para tirar o povo Da escravidão Ali no Egito E levar E levar Para uma terra Prometida Em um momento Que faltou Água Para o povo No meio Do caminho Deus mandou Para Moisés Bata nessa rocha E dessa rocha Vai brotar água Deus mandou Que Moisés Fizesse isso Mas Moisés Você sabe Ele se irou E ele bateu Duas vezes Na pedra Por isso Disse que ele Não entraria Na terra Prometida Mesmo assim Moisés Ele continuou Guiando o povo E ele continuou Dando esperança De que um dia Eles entrariam Em Canaã Uma forma De nós Entendermos O não De Deus É buscando Esperança Para o futuro Muitas vezes Nós agimos Sem sabedoria E no momento De ira Perdemos a nossa bênção Porque nós só Conseguimos pensar No amanhã Nós só conseguimos Pensar No agora Por que eu recebi Um não Isso é tão óbvio Para mim agora Passa um mês Passa dois meses Passa um ano E você fala Graças a Deus Eu recebi um não Mas para você Receber um não E para você Entender mais para frente Que aquele não Foi bom para você Você precisa ter esperança De que O não que você Tem recebido Ou o não que você Recebeu Vai se tornar Uma grande bênção Para você Mais para frente Entenda o não De Deus Com esperança Davi ele também Entendeu o não De Deus Davi ele Entendeu o não De Deus Com trabalho Primeira crônica 22 8 Porém a mim Me veio a palavra Do Senhor Dizendo Tu derramaste Sangue Em abundância E fizeste E fizeste Grandes guerras Não edificarás Casa ao meu nome Por quanto Muito sangue Tens derramado Na terra Na minha presença Qual foi o não De Deus Aqui nessa situação Para Davi Que ele não Poderia construir O templo Para Deus O porquê Deus Disse não Porque Davi Derramou sangue Em guerras Como Davi Reagiu Para entender O não De Deus Davi Preparou Tudo Para a construção Agora que eu expliquei melhor Eu vou ler novamente O texto Para você entender Porém a mim Veio a palavra Do Senhor Dizendo Tu derramaste Sangue Em abundância E fizeste Grandes guerras Não edificarás Casa ao meu nome Por quanto Muito sangue Tens derramado Na minha presença O rei Davi Ele tinha o sonho De construir Uma casa Para Deus Mas o Senhor Disse que ele Não poderia fazer Porque ele era um homem Que tinha Derramado Muito sangues Em guerra Era um homem Que tinha feito Muitas guerras Em suas batalhas Ele feriu Muitas pessoas Mesmo assim Mesmo ele Sabendo disso Davi Ele continuou Preparando tudo Para a construção Do templo Desde a planta Os materiais As pessoas Para a obra Através De seu trabalho Davi Ele superou O não De Deus Em nosso dia a dia Em nossa sociedade A gente enfrenta Muitas batalhas E a gente Acaba ferindo Muita gente E às vezes Até sem querer O que atrasa O propósito De Deus Em nossas vidas Porque a gente Sempre quer fazer Do nosso jeito Por quê? Porque a gente Fica desesperado Para acontecer A gente fica Desesperado Para acontecer logo A gente fica Desesperado Se a gente Recebe um não A gente fica Desesperado Se acontece Algo ruim Mas Deus Ele vê O nosso trabalho Deus Ele vê A sua situação Deus Ele vê O que você Está fazendo E sabe Que quando Nós fazemos Algo para ele Aquilo Não é em vão A gente precisa Continuar fazendo O bem Sempre Esperando a recompensa Do senhor Esperando O tempo Que nós Seremos Recompensados Pelo nosso Trabalho O que a gente Vê por aí É o que? O que é o natural Hoje para o ser humano Você está em determinada situação E você recebe um não E qual é a sua tendência Quando você recebe um não? É parar tudo Ah Se eu não posso Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou fazer isso? Se eu não posso Que diferença faz? Então Se eu não posso Outro faz Então A gente pensa assim A gente pensa pequeno Mas Precisamos Continuar fazendo o bem Sempre Esperando a recompensa Do senhor Entenda o não Do senhor Também Com trabalho Não é porque Você não vai Usufruir Não é porque Você não vai ir Que você simplesmente Tem que Abandonar tudo Terceira pessoa Que eu gostaria aqui De te dar o exemplo Que entendeu o não de Deus Paulo Paulo Ele entendeu o não de Deus Com a graça Segundo a Coríntios 12 9 diz Então ele me disse A minha graça Te basta Porque o poder Se aperfeiçoa Na fraqueza Boa vontade Pois Mais me gloriarei Nas fraquezas Para que sobre mim Repouse O poder De Cristo Qual foi O não De Deus Para Paulo Não seria Tirado O espinho Da carne de Paulo Aqui Jesus ele responde A oração de Paulo Então ele me disse A minha graça Te basta Porque disse não Para que Paulo Ele não Se orgulhasse E como Paulo reagiu Para entender O não de Deus Paulo ele confiou Na graça de Deus Você sabe Paulo ele tinha um problema Que chamou de espinho Na carne Embora a gente Não sabe exatamente O que é Eu tenho certeza E você sabe Lendo as escrituras Que com certeza Era algo que Algo ou alguém Eu não sei Que incomodava muito E causava Algum Muito sofrimento A Paulo Por três vezes Paulo orou Pedindo a Deus Que tirasse isso dele Mas o Senhor Disse que não Tiraria devido A sua fraqueza De se Vangloriar Daquilo Antes de se converter Saulo Ele era um homem Muito cheio de si E ele poderia voltar A se orgulhar Deus disse Para Paulo Então Paulo A minha graça Te basta A minha graça É suficiente Para que você Suporte A sua A sua dificuldade Paulo Ele aceitou Paulo Ele confiou Na graça Do Senhor Deus Ele nos conhece Muito bem Deus Ele me conhece Muito bem Deus Ele te conhece Muito bem E ele sabe Exatamente O que pode acontecer Com a gente Se a gente Se a gente Pedir para Deus Deus tira isso De mim Deus me livra Disso Deus eu quero Sair daqui Mas Deus ele sabe Exatamente o que Pode acontecer Se a gente Se ele fizer Aquilo que foi feito Você lembra Existe um filme Muito famoso Um filme até que Acaba brincando Com isso Que não Que não é legal Uma pessoa Ela Tomando o lugar De Deus Mas uma Uma cena Ali que Me chamou atenção Na época que eu vi O filme É As pessoas Pedindo 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 Coisas E cada um Pede as coisas Da sua maneira E ali a pessoa Que Estava representando Deus ela Responde Sim Para todo mundo E aconteceu O caos Na vida Das pessoas Aconteceu Tudo Que as pessoas Pediram Aconteceu Então Ou seja Aconteceu Um monte De problema E as vezes A gente acha Que a gente Só pode Receber o sim Que o não É uma coisa Ruim Não é uma coisa Só negativa Mas Deus ele Nos conhece Tão bem Deus ele sabe Deus é tão Soberano Deus sabe Tanto Deus ele sabe De todas as coisas Ele sabe Exatamente Se você Receber um sim Em algo que você Está pedindo Em algo que você Está É Tanto querendo Talvez aquilo Talvez aquilo seja Um poço Para você Aquilo seja Um Algo muito Rui Que você Vai ter Que passar E as vezes Um não Ele pode Ele pode Ser um pouco Dolorido No começo Mas talvez Talvez ali na frente Esse não Ele vai abrir Diversas portas Para você Então Deus ele nos conhece Muito bem E sabe exatamente O que pode acontecer Se a gente receber Simplesmente Um sim As vezes Deus ele Te priva de algo Porque talvez ele sabe Ele sabe Poxa Se ele Fizer isso Se ele fizer assim Pode acontecer Algo muito ruim Ali na frente Então muitas pessoas Você sabe Muitas pessoas Quando prosperam Muitas pessoas Quando se dão bem Elas se esquecem De Deus Elas deixam Deus de lado Aquele Folhetinho famoso Muito novo Para pensar em Deus Muito trabalho Para pensar em Deus Muito lazer Para pensar em Deus Muito dinheiro Para pensar em Deus Então as vezes Quando as pessoas Prosperam Elas se esquecem De Deus Ou Quando elas recebem Aquilo que Ou quando elas Conseguem aquilo Que elas querem Ah quando eu tiver Esse Isso Aí sim Eu vou ser feliz Quando eu conseguir Isso Aí sim Eu vou ser feliz Quando eu tiver Aquela pessoa Aí sim Eu vou ser feliz A gente condiciona A nossa felicidade A gente condiciona A nossa alegria Se a gente recebeu Se a gente recebeu Ou se a gente Conseguir Algo Mas quando A gente confia Na graça Na graça divina De Deus Na maravilhosa graça De Deus Na abundante graça De Deus O Senhor Ele supre Tudo O que nos falta Você pode ter pouco Você pode Ter muito A maravilhosa graça De Deus Ela deve ser maior Do que qualquer coisa Em nossas vidas Entenda o não De Deus Confiando Em sua graça E eu deixo O último exemplo E não menos Não menos importante Mas o nosso maior exemplo Por final Jesus Ele Entendeu O não De Deus Com A cruz Jesus Entendeu O não De Deus Com a cruz Mateus 26 42 Tornando Tornando A retirar-se Orou de novo Dizendo Meu pai Se não é possível Passar de mim Este cálice Sem que eu Cálice Sem que eu beba Faça-se Faça-se A tua Vontade Qual foi O não De Deus Jesus Ele precisava Enfrentar Aquela cruz Por que Deus Disse não Porque Ele Tinha um propósito Muito maior Através Da cruz Olha o propósito Que Jesus tinha Deus tinha Através da cruz Como Jesus Ele reagiu Diante Do não Como Jesus Reagiu Para entender Com oração E aceitando A cruz Você sabe Antes da crucificação Jesus orou Duas vezes Pedindo Ao Senhor Que o livrasse Da dor Do sacrifício De cruz Mas Jesus Mas Jesus Ele sabia Que tudo Fazia parte De um grande Propósito Para a salvação Da humanidade E que ele Ressuscitaria Mas mesmo assim Jesus Ele Se possível Passa de mim Esse cálice Mas Que a tua Vontade Seja feita Jesus Ele levou A cruz Suportando A dor Ressuscitou Ao terceiro Dia Recebendo Toda autoridade E poder O não De Deus Ele pode Fazer parte De um grande Propósito Para a sua Vida Talvez seja Difícil Para você Entender Mesmo Que seja Difícil Levar A sua Cruz Você Precisa Aceitar O não De Deus E se Conformar Com a Vontade De Deus Como a gente Já disse A vontade Dele é Boa Perfeita É agradável Jesus Disse Que devemos Levar A nossa Cruz Todos os Dias E a cruz É o maior Sinal Que tem Um propósito Lindo Vindo Até nós A cruz É o maior Sinal De um propósito De Deus Para a nossa Vida Entenda O não De Deus Tomando A sua Cruz Entenda O não De Deus Segundo a Coríntios 1 20 Porque quantas São as promessas De Deus Tantas Tem nele O sim Porquanto Também Por ele É o amém Para a glória De Deus Por nosso Intermédio As promessas Da palavra De Deus Tem o sim Do Senhor Para nossas Vidas Se pedimos Algo a Deus Segundo a sua Vontade Podemos esperar No Senhor Que um dia Receberemos O melhor Deus Ele pode Dizer não Devido A um erro Nosso Como Moisés Que se Irou Como Davi Que feriu Muitas pessoas Paulo Que tinha uma Fraqueza De se Orgulhar Ou como Senhor Que sofreu Por um Propósito Que Deus Tinha Um propósito Maior Podemos Entender O não Através Da esperança Em sua Bondade Podemos Entender O não De Deus Através Do trabalho Nos dedicando Para um futuro Melhor Podemos Entender O não Com a Graça De Deus Que nos Sustenta E levando Também A nossa Cruz Que é o Propósito Do Senhor Para as Nossas Vidas Irmão Se você tem Orado Por algo E Deus Já te Disse Não E você Tem insistido Confie Que é o Melhor Para a Sua Vida Ele Não Falha Ele Não Falhará Continue Continue Persevere No Senhor Continue Caminhando Sempre Adiante E um Dia O propósito De Deus Ele Vai se Cumprir Na sua Vida O não Hoje Vai se Tornar Um lindo Propósito De Deus Mais Para frente Na sua Vida O não De Deus Ele Pode ser O melhor Para sua Vida Que com Graça Que com Esperança Com trabalho Você Confie E você Acredite Nesta Verdade O não De Deus Pode ser O melhor Para você Deus te Abençoe Em nome De Jesus E eu Eu